Bom dia, tudo bem com vocês? Termina o 8º ano. Vamos hoje continuar então com a nossa aula de geografia falando sobre o continente africano. Então, mais uma aulinha aí falando sobre a África. Lembrando que a África é um continente com 54 países, muita variedade de etnia, variedade de muita riqueza. A gente precisa parar de pensar em África como um país, por favor, um continente com outros países, tá bom? E tentar pensar em África com bastante riqueza, diversidade de culturas, de etnias, né? Tem bastante coisa legal na África, bom? A gente precisa tentar pensar a África aí não só como um continente cheio de miséria, desgraças, morte, doenças, né? A gente precisa pensar que também tem muita riqueza ali, certo? Bom, hoje a gente vai falar do território mesmo desse continente, tá? Como que é o relevo, né? As suas localizações e a hidrografia, a água do lugar. Então, a gente vai falar de terra e água do continente africano hoje, tá? Bem tranquilo, nada diferente do que aquilo que a gente já conhece, né? Que seria o relevo, né? A parte de terra, onde tem mais montanhas, onde é mais planície, é só isso, tranquilinho, tá bom? A maior parte, então, desse território todo, né? Onde tá o continente africano, as altitudes são baixas, se for ver, tá? A maioria do continente é a altitude, né? A elevação do território é inferior a 1.500 metros, tá? Ah, não tem altas montanhas? Então, tem também. Mas eu digo que a maioria do território, não todo o território, tá? Então, aí são de planaltos, né? Não tão acentuados assim, tá bom? Aqui a gente vai ter uma imagem, um pouquinho aí desse relevo, né? A gente percebe já aqui algumas paisagens diferentes do que a gente costuma ver por aqui. Então, tem algumas elevações aí nos planaltos, tá? Tem também algumas cadeias de montanhas, né? Cordilheiras, que a gente fala, né? O nome dessa cadeia de montanhas, várias montanhas é cordilheira, tá? Então, existe cordilheira nos dois pontos aí do continente africano. No extremo norte, bem, lá no norte, e no sul, tá? Da África. Então, tem essas duas grandes cordilheiras, a cadeia do Atlas e a cadeia do Ká. Bom, então, com altitudes bem elevadas, essas cadeias de montanhas, essas cordilheiras, certo? Então, a gente já percebeu o quê? Que a maioria do território são planaltos não tão elevados, né? E que a gente tem essas duas cadeias de montanhas, né? Essas cordilheiras aqui no extremo norte e no sul, tá? Então, a gente tem aqui essas cordilheiras também. Aqui no mapa, a gente consegue ver bem onde tá o terreno mais elevado e onde tá o terreno mais baixo. Conforme tá essa cor mais escura, olha aqui na legenda, né? A legenda ajuda a gente a identificar o mapa. Na legenda, a cor, né? Essa cor marronzinha aí, a mais escurinha, são lugares acima de mil metros. Então, são lugares mais altos, tá? Essa região, então, e alguns pontos aqui. Mais esse rosado, de quatrocentos a mil metros de altura. Então, um território, um planalto aí um pouco mais baixo, certo? Aqui onde tá o amarelo, mais baixo ainda, né? As maiores altitudes nessa região são de quatrocentos metros. E depois a gente tem a planície, que é a planície nível do mar, né, gente? Aquela mais rebaixada, vamos imaginar se ele tem no mais reto, tá? Então, seria a planície, geralmente elas são ver a mar, né? No litoral ou ao redor de rios, né? As planícies, principalmente, se destacam nessas regiões, certo? Então, a gente observa que a África, poucas regiões estão aí acima de mil metros de altitude. Bom? Os maiores montes vão estar nessa região aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na porção oriental, então, é onde que eu acabei de mostrar no mapa, vamos voltar lá pra aí. Tá vendo? Essa pontinha aqui é o que a gente vai ver agora, tá? Isso vem a parte oriente aqui do continente. Então, olha ele aqui, tá? Essa porção oriental do continente tem uma linha, tá vendo essa linha pontilhadinha aqui? Essa aqui é uma linha de falhas nas placas tectônicas, tá? Então, tem uma, a África, o continente está em cima de uma grande placa tectônica, porém, nessa região aqui, ela tem bastante falha, tá? E nessas falhas formaram-se, né, vários vulcões e alguns montes muito altos, tá? Então, aqui existem muitos vulcões por causa das falhas, então, nessa região da placa tectônica, tá? Então, elas acabam aí tendo movimentações e acabaram se formando montes altos, vulcões e também lagos, tá? Então, tem esses lagos enormes aqui, né, são o Vitória, esse aqui é o Vitória, esse aqui, o Tanganyika, eu acho que é assim que fala, e o Niassa, tá? Então, são grandes lagos, vulcões, montanhas, cordilheiras, tudo nessa região aqui, devido a essa falha na placa tectônica dessa região, certo? Aqui a gente consegue observar melhor como seria essa falha na placa. Então, aqui a gente vê a placa africana, como ela é enorme, tá vendo? O continente fica em cima da placa inteira, né, não tem divisa de placa, isso que eu quero dizer aqui no meio do continente, né? Aqui existe a falha nessa placa, existe essa divisão, vamos dizer assim, dentro da placa. Fica vendo, ó, uma placa inteira, porém aqui ela tem uma certa divisa nessa placa, que a gente chama de falha na placa, tá? Tanto é que tem até um outro nome esse canto da placa. Então, bem aqui essa parte, onde se formaram os lagos, que a gente viu, e muitos vulcões, tá? Essa região a gente chama de vale do rift. Aqui é pra vocês terem uma ideia de como é essa parte aqui da placa tectônica. A área central afunda um pouco, tá? Entre as placas. Existem essas falhas, que são esses recordes, tá vendo? Algumas aberturas, a placa não é totalmente concreta, fechada, ela tem algumas falhas, algumas aberturas. O que acontece, dependendo do movimento, o magma passa pelas fendas, onde surge aí os vulcões, né? E as placas acabam aí se separando, né, e formando aí esse tipo de situação, né? A geologia aí vai acabar tendo uma transformação nesse relevo. Por quê? Vai poder ter os vulcões, tudo por causa dessa falha. Vai poder ter esse rebaixamento, e aí formando lagos, tá? E pode ter levantamentos também, formando aí vulcões e montes altos, tá bom? Então, uma falha na placa tectônica muda bastante aí o relevo, então, do lugar. Agora, a gente já falou um pouquinho das águas. Então, a gente já viu que sobre relevo não tem muito o que falar, né, gente? Onde tem uma cordilheira, onde é uma planície, onde tem um montenho mais elevado, e essa parte aí da placa tectônica que tem falhas, causando, então, os lagos e os vulcões, tá? E a gente vai falar um pouquinho das águas, né? Água, então, a gente também imagina que é uma coisa simples. Por quê? Rios, a gente sabe a importância também da água, né? Pra que serve? Pra abastecimento da indústria, do comércio, das cidades, né? Pra agropecuária, então, tudo se consome água, né? E sem água não tem vida. Só que tem uma curiosidade, olha essa região da África, não tem rio, tá? Então, tudo que tem aqui é um grande deserto, né? Um clima árido, um clima seco, né? Onde tem mesmo escassez de água. Essa região aqui é escassa a água, realmente falta muito. Mas, a gente percebe que no resto do continente, né? Tem até muita água. 9% da água potável, né? Água doce aí do mundo, está aí no continente africano. Então, tem bastante água, sim. Mas, tem essa parte escassa, né? Temos aqui o rio Nilo, muito importante, né? As grandes civilizações que se desenvolveram graças ao Nilo, aqui nessa região, onde é o Egito hoje. É um rio muito extenso, tá? Bem grande mesmo, que é muito utilizado, então, pra toda essa outra região que é praticamente seca. É seca, né? Então, eles também, né? Todo esse norte, que depende bastante da água do rio Nilo. Aqui, a gente tem que ver bastantes bacias hidrográficas, o lago, como a gente viu. Então, tem bastante água na África, sim. Tem o rio do Congo, que é um dos principais rios aqui da África. E é o segundo rio mais caudaloso. Ou seja, um rio que tem muita quantidade de água mesmo, tá? Então, o segundo rio mais caudaloso do mundo. Primeiro é nosso aqui, né? Então, aqui essa região, ela é bem parecida até com a nossa Amazônia. Tem esse rio muito caudaloso, que é o rio do Congo. Tem a floresta do Congo, toda essa região aqui, que é o clima muito parecido com o norte aqui do Brasil, tá? Então, essa região é bem parecida com a floresta amazônica mesmo. Tanto clima, quanto vegetação, até o rio, né? Acaba ali sendo destaque, tá? A gente vê. Os lagos dentro da África foram sempre muito importantes para abastecimento, né? Das cidades, como eu já falei, da indústria, da população. E tinha, na verdade, alguns lagos gigantescos, tá? Mas que estão reduzidos, muito, muito, muito reduzidos. Esses rios foram secando, porque mal utilização. Utiliza-se demais a água, além do que deveria, vamos pensar, pro lago. Pra ele se manter, pra ele continuar grande, precisa ter bastante chuva e precisa tirar a água dali de uma maneira equilibrada. Porque se tirar a água em excesso, ele vai diminuindo mesmo. Podendo até secar. E aconteceu isso com muitos lagos aí, dentro da África, que devido à seca, à falta de chuva, naturalmente esses lagos foram diminuindo. E usaram de maneira errada, consumiram demais a água desses rios, perdão, desses lagos. E acabou que diminuindo muito, tá? Tem um lago, o Chad, que fala, ele tinha 25 mil quilômetros quadrados, 25 mil quilômetros quadrados de lago. É um lago gigantesco, tá? Isso, mais ou menos aí, 60 anos atrás. Hoje, esse lago reduziu pra 1,3 mil quilômetros quadrados. De 25, caiu pra 1 quilômetro quadrado. De extensão, de tamanho desse lago. Então, a gente vai percebendo que a água está diminuindo, né? A água está secando. Está se usando água demais e não tem como repor. Então, precisa aí de uma consciência, precisa aí de um trabalho de consciência, de questão ambiental. Precisa ter esse cuidado com a água, né? E aqui, na África, não é diferente. E o resto do mundo, né? Então, é uma preocupação mundial, tá? Então, além disso tudo, né? Falta de recurso hídrico, falta de um planejamento ambiental, a água escassa acabando, ainda também falta infraestrutura e má gestão no abastecimento de água, tá? Milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas não têm acesso a essa água, né? E isso é um risco, né, gente? É um risco pra saúde. É um risco pros países. É um risco pra população. Precisa ter um melhor gerenciamento. Precisa ter uma infraestrutura melhor. Precisa se planejar, né? Pra fazer essa distribuição melhor da água, tá? Mas é uma situação muito complicada. A África apresenta os piores indicadores quanto à disponibilidade de água frutável e saneamento básico. 45% da população carece de água. 45%, é quase metade da população, não tem acesso a essa água frutável. 65% não tem acesso a saneamento básico adequado. Então, é um problema sério. Então, os governos aí desses países africanos precisavam pensar nisso. Precisavam rever a situação. Precisavam investir mais na questão da água botada pelas pessoas e saneamento básico. mas que, infelizmente, né? São planos aí pra muito futuro, né? Se é que tem plano pra isso. Então, infelizmente, né? As pessoas, né, gente? A população dos países, muitas vezes, sofrem, né? Por falta de água, por falta de saneamento básico. Sofrem por causa de governos que não fazem, né? Infelizmente. A gente pode pôr um pouco da culpa nos governos, sim. Porque é eles que têm que tomar a frente e mudar essa situação, né? De saber controlar, de saber administrar e levar água também pra aqueles que estão necessitados, pros mais pobres. Aqui nesse mapa a gente vê os riscos de falta de água, tá? Em 2014 ainda foi feito, mas não deve estar tão diferente de hoje. Quanto mais escura a cor, conforme a gente vê aqui na legenda, maior é o risco de não ter água mesmo, água botada. Então, olha aqui na África, bem a região onde está o deserto, tá? Então, ó, bastantes regiões aqui também que são mais desérticas, né? Que vai faltar mais água. Então, conforme vai clareando a cor, a falta de água já não é tão grande. Então, a gente tem muita sorte que o Brasil, olha, estão nas cores mais claras. A gente tem baixíssimo risco de ficar sem água. Mas a África sofre bastante com essa questão, principalmente, então, na região dos desertos. Aqui a gente vê alguma imagem, né? De mulheres lavando a roupa lá no rio, né? Outra carregando água nesses baldes pra poder levar água pra casa, porque não tem água encanada. E, de repente, essas distâncias que elas percorrem pra buscar um pouquinho de água são enormes. Então, é muito triste, é muito sofrido a vida dessas pessoas, né? Que, infelizmente, a gente só espera que esses governos mudem um pouco e comecem a investir mais nessa situação, né? Os rios percorrendo áreas com predomínio de relevo planáutico. Eles são, então, com bastante caída, vamos dizer assim, né? Relevo planáutico, então, tem várias elevações e os rios têm bastante caída, né? E serve muito pra fazer hidrelétricas, pra gerar energia. Mas, os governos africanos aí, né? De cada país, eles não têm muito costume de fazer hidrelétrica por causa do alto custo, tá? Eles acabam não fazendo. Apesar de ser bom os rios ter essa caída, eles não fazem. Porque fica muito caro e porque eles não têm tanta mão de obra especializada. É porque não têm tanta mão de obra especializada por falta de investimento na educação. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Aí não investe na educação, aí não tem mão de obra qualificada, aí não desenvolve outras coisas. Então, é muito complicado, né? Muitas das bacias hidrográficas da África são compartilhadas por países fronteiriços. A bacia do rio Nilo, por exemplo, drena áreas de 11 países. Então, o mesmo rio vai passando, né? Por vários países, tá? E eles vão usando aí, né? Dessa água. O rio Nilo é muito importante para o Egito, como eu já comentei com vocês no começo da aula, né? Que ele se encontra ali numa região desértica, então, é praticamente o único rio que fertiliza as terras, que ajuda na plantação e que abastece toda a cidade e indústrias ali. Então, muito importante esse rio, precisa ser preservado, né? Precisa ser cuidado, não deixar ser poluído e estar sempre de olho, porque é um rio muito importante que abastece muitos países, né? aqui a gente tem a imagem, né? Aqui a margem do rio Nilo, bem no Egito. Então, a gente vê que as margens do rio, essa planície, ela é, não é bem, vamos dizer, com bastante vegetação, né? Por causa das cheias mesmo do Nilo, que fertilizam todo o território. E aqui é um lago, e aqui a gente consegue ver, apesar da imagem estar pequena, cortada, né? Aqui, como diminuiu esse lago. Tudo isso, né? Tudo era lago e ele diminuiu bastante, né? Olha aqui as pedras aparecendo no meio, então é preocupante, né? A escassez aí é muito grande. E aí, o rio do Congo, olha aqui o rio do Congo, como ele é caudaloso, tá vendo? Tem muita água, muita água. Tá? Tem uma boa caída, olha, um volume de água bem grande, tá? É o segundo maior rio do mundo em volume de água. O Congo atravessa uma região de clima equatorial. Falei pra vocês, bem parecido aqui com a minha zona. Os elevados índices pluviométricos, característicos desse tipo climático, garantem a grande vazão do rio. Então, tem bastante vazão, bastante caída, bastante descida, bacia hidrográfica, de que faz parte, apresenta uma rica biodiversidade, decorrente da presença da floresta do Congo, tá? Floresta do Congo, então, uma floresta tropical, né? Bem diversificada, e tem aí o rio do Congo. Bom, então a gente vê um pouquinho do relevo, vê um pouquinho das águas que tem aí na África. vou fazer a atividade da página 245, só a questão 3 e 4. Tá bem facinha, né? Mas qualquer dúvida sobre a aula, qualquer dúvida pra fazer a atividade, vocês podem me chamar, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau.